olá meu amigo lá minha amiga do YouTube tudo bem tudo tranquilo fala comigo ó vamos vamos partir hoje com um vídeo meio doidão aqui um vídeo assim a pessoa tá começando agora e no garimpo para você que tá começando não comecei hoje hoje eu fui no mato hoje achar as pedrinhas achei uma pepinha de ouro enfim e qual eu voltei aqui na semana tava complicado aqui para gravar a vida tá brabo tá brabo lembrando que eu não tô na área secundária assim eu não tô na área de gataímo e nem no estacionamento como área secundária o pessoal é o seguinte deixa eu explicar aqui para vocês o que o que que eu tô fazendo meio aqui no santos pedras eu vou mostrar um pouco da área secundária lá uma enrique enrique em cerveja Enrique não sai do canal hein não sai que vocês vão ter muita novidade aqui muita coisa boa para você que tá começando agora não se esqueça que esse vídeo aqui é para é uma vídeo aula não vai ficar tá perigoso hein o pessoal lembrando que toda a pedra de cristal de quarto que você achar ela é a mãe de todas as outras pedras né esses risquinho aqui eu fiz esse risquinho aqui eu que fiz para mostrar que onde você tem acha pedras com esse formato aqui o risco meio escuro deixa eu ver essa aqui ó ok é é o dióxido de ferro então pode ter ouro dentro quebra que pode ter ouro o cristal de quarto quanto mais feio mais pode ter ouro interrompe o vídeo aqui para mostrar o meu louro tomando banho e que é que é que é que é a bota que tá bom ele hoje e que o show veja aproveita uma banha bico e asas apareceu na época no frio e aí ó tá chovendo aí aqui tá chovendo aqui não tá chovendo não aí que outro aqui ó e nossa que olho vermelho é um olho de ver derrubi lá 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 vai lá lá louro vem aqui vem louro você vai rapaz volta para cá seu safado é vendo agora ele se empolgou agora não tem mais jeito vem vem aqui vem vem e ela é tomou banho já dele hoje tá bom tá de bom tamanho né louro e agora vai embora bom voltei agora para a pedra e agora é tirar ele da água vai tá brabo tá sei que o pessoal é matou já mostrei tão careca de saber que tem que por lixo né bota vamos lá pessoal é porque tá fazendo esse vídeo aqui esse vídeo aqui o pessoal gostou muito aí os principiantes no garimpo aí então se você gostou desse vídeo manda se você gostou desse deixa a sua opinião ver se você gostou eu faço outros aí porque assim quando eu comecei no garimpo é louro hein tá dando trabalho e ele não pode tirar d'água ele fica gritando quando eu comecei no garimpo o pessoal falava assim ó aonde você achar cristal de quartzo tem ouro quebra tem ouro não não é tem não é assim não é bem assim não é bem por aí é onde você achar cristal de quartzo o leitoso né cristal de quartzo todos eles são mas tem um leitoso nesse aqui não isso aqui é uma pedrinha comprada jogada fora é o cristal de quartzo ele ele deitoso pode procurar você vai achar de turma linda você vai achar pode achar esmeralda pode achar ametista porque porque o cristal de quartzo era muito todas as outras pedras entendeu entendeu então ai meu Deus do céu mas tá bravo com essa aqui deixa eu dar uma pausa aqui agora ele vai ficar gritando que tá preso na galera ele fica gritando eita agora ferrou tudo ele bom então achou que o sol de quartzo é o princípio de tudo que é quieta e louro e aí é o princípio de tudo falando meio caminho já tá andado agora que eu vou procurar o resto eu vou voltar aqui só dá uma recapitulada onde você achar cristais que tem uma risca preta assim que entre mais ou menos um milímetro para dentro dela né embora ela seja ela seja leitosa né não transparente é assim a olho no se você colocar a lâmpada lá atrás é lógico ela vai mostrar alguma coisa ela se ela tiver dá para ver você quebra pode ser que não tenha ouro mas provavelmente você pode encontrar um ou se você não contra o ouro você vai achar outra coisa lembrando que eu tô aí na capa na captura do meteorito né e eu vou ensinar para vocês se inscreva no canal se você se você quer seguir a saga do meteorito se inscreva no canal eu vou mostrar a hora que eu sair na caça do meteorito eu vou mostrar como se acha qual o local provável de você encontrar qual são os vestígios que ali pode haver meteoritos né então se inscreva no canal que você não vai perder nada disso se você não se não se inscrever também tá de bom tamanho e que bonitinho cadruzinha lá dentro e aqui ó vem a pena que é um cristal hematóide cristal franginoso não vale nada beleza essa aqui é outra coisa que eu achei também um conglomerado de cristal ó e isso aqui já é mais difícil achar ouro mas por quê que é mais difícil achar ouro porque a formação que foram de canetas entendeu então é a também de óculos de ferro aqui mas é mais não é mais não é tão fácil achar por quê que ele vem se juntando né com outra com outros minerais aí não somente com a sílica igual o cristal de quartos leitoso então já mais difícil se você encontrar ouro aqui né poderia falar assim não ao contrário né aqui é mais fácil não não é mais fácil mas tá fio negócio aqui não tá me aperta na na área secundária né já tá no desdiscarte né do da área 51 vai querer o que também né nada nada que aproveite mais nada aqui tá bom pessoal acho que tá bom também para hoje o vídeo já passou do tempo vou ter que editar fiquem todos com deus muito obrigado a todos os inscritos desculpa não tá respondendo ontem eu ia fazer uma live não fiz vou tentar fazer hoje né quem sabe dá respondendo aí as perguntas dos inscritos das pessoas que seguem o canal tem muito inscrito mas a maioria não segue né é esse aqui quebrada ó e aqui também é de óculos de ferro tá pessoal mas é mais difícil tem mais pelo de gato aqui do que gato né capaz de achar o gato no meio do pelo tem todos com deus e fala comigo